Música Você tem memória fraca? Meio fraco Eu esqueço, tem hora que eu esqueço de alguma coisa Claro que não, minha memória é forte Lembra de tudo? Lembro Você tem memória fraca? Não Memória tranquila? Tranquila, boa A minha memória é boa Não Memória fraca? Muito Você não tem memória fraca? Não Boa Memória boa Telefone, endereço, gravo tudo Memória boa você tem? Tenho E por quê? O que você faz assim que te ajuda? Anoto tudo Nunca esqueceu de nada? Não Fala a verdade Ele tem memória boa? Ele tem Você Eu também Até hoje Nunca esqueceu de nada? Não Depende da ocasião, é mais fraca Às vezes dá uma falhada? Dá Depende É Quando é coisa boa, a gente guarda Agora quando é ruim, a gente tem que... Não Dia a dia, assim, costuma esquecer alguma coisa Quase todo mundo tem memória fraca Às vezes, mas é muito difícil Fraca Você costuma esquecer quase tudo Pagar as contas em dia Chaves, números Ai Às vezes eu boto um objeto num lugar assim E às vezes eu falo Será que eu botei aqui mesmo? Eu falo três vezes lá atrás Mas também não espera estar livre O pessoal fala assim Dá o número no telefone Você tem que ligar urgente Chega em casa Puxa, e qual é o número? Ah, tipo que eu coloco uma coisa num lugar Quando eu fico pensando onde eu vou colocar Onde eu vou encontrar Às vezes, quando eu tô escrevendo Às vezes paro um pouquinho Eu tenho que estar lembrando Onde eu guardei alguma coisa Vira e mexe, você perde alguma coisa Esferro Só não esquece de assistir a novela Assistir o tribuna E não esquece Esquece não Eu sei que você é uma coroa muito bonita Uma coroa! Tô arrasada! Eu falei errado Você é bonita Eu falei Não quis dizer que você é coroa feia Não, falei que você é bonita Você falou que eu sou uma coroa bonita Isso, enxuta 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 Eu sou tão coroa assim, amigo Não, falei que você dá um caldo Pronto, falei